Fala, galera! Eu sou o professor Robson Lias e vamos para a terceira parte da correção da prova da Escola de Especialistas da Aeronáutica, que é o concurso de 2018. Continuando a correção, questão 65, essa questão é questão de números complexos. Essa questão diz assim, sejam os números complexos Z₁ igual a 1 menos i, Z₂ igual a 3 mais 5i e Z₃ igual a Z₁ mais Z₂. O módulo de Z₃ é igual a... Então, a gente tem aqui Z₁ igual a 1 menos i, Z₂ igual a 3 mais 5i, Z₃ vai ser a soma de Z₁ mais Z₂. Então, vamos fazer essa soma para a gente encontrar o Z₃? Somamos as partes reais, 3 mais 1, 4, e as partes imaginárias, menos 1 mais 5, mais 4i. Encontramos o Z₃, a gente aprendeu que a representação de um número complexo, ele é assim, Z igual a A mais Bi, onde A é a parte real e B é a parte imaginária. E o módulo de um número complexo é igual a raiz quadrada de A² mais B², que você pega a parte real ao quadrado e a parte imaginária e eleva ao quadrado, tudo dentro da raiz. Então, a gente achou aqui o Z₃, vamos achar o módulo do Z₃, que é o que ele quer. Vai ser a raiz quadrada de 4² mais 4². 4², 16 mais 16, raiz quadrada de 32. Fatorando 32, achamos aí Z₃ igual a 4, raiz de 2. Nossa resposta aqui, letra B de bola. Muito fácil para quem tem conhecimento nos números complexos. Quem deu uma estudada e arrebentou nessa questão também. Vamos para a questão 66, que diz assim, Sabendo que o dodecaedro regular possui 20 vértices, o número de arestas desse poliedro é questão mamão com açúcar. Para quem lembrou dessa formulazinha, vamos fazer amor a 2. Essa formulazinha é muito fácil, V mais F igual a A mais 2. Ele deu aqui os vértices, vértices, são 20 vértices. Do decaedro, do decaedro tem 12 faces, galera. Do decaedro, 12 faces, ele quer o número de arestas. Basta a gente substituir, olha só. 20, que são os vértices, mais o número de faces, que é 12, igual a A mais 2. 20 mais 12, 32. Esse mais 2 eu vou passar para o outro lado. 32 menos 2, número de arestas que ele quer, 30 arestas. Resposta a letra C de casa, muito fácil, mamão com açúcar essa questão. Vamos para a questão 67, que diz assim, as retas de equações y mais x menos 4 igual a zero e 2y igual a 2x menos 6, são entre si, aí tem lá as opções paralelas, coincidentes, perpendiculares. Para a gente resolver essa questão, nós temos que achar os coeficientes angulares dessas retas. Então, vamos escrever as retas na forma reduzida. Eu tenho aqui y mais x menos 4, vou passar esse mais x e o menos 4 para o outro lado. Vai ficar a forma reduzida, que é y igual a menos x mais 4. Logo, o coeficiente angular é o coeficiente do x, que é menos 1. A outra reta é 2y igual a 2x menos 6. Eu vou escrevê-la na forma reduzida, simplificando todo mundo por 2. Vai ficar y igual a x menos 3. O coeficiente angular é o coeficiente do x, que é 1. Basta a gente lembrar que, para que duas retas R e S sejam perpendiculares, o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S tem que dar menos 1. O produto dos coeficientes angulares tem que dar o resultado menos 1. E a gente nota o quê? Se a gente multiplicar esse coeficiente angular por esse, menos 1 vezes 1 é igual a menos 1, logo, elas são perpendiculares. Resposta, letra C. Por que concorrentes, professor? Porque se são perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus e, com isso, elas se cruzam, têm um ponto em comum. Então, elas são concorrentes. Letra C. Vamos para a questão 68. Em um lote com 250 peças, foi constatado que existem exatamente 6 defeituosas. Retirando-se, ao acaso, uma peça deste lote, a probabilidade de que ela seja perfeita é de quantos porcento? Nós temos aí 250 peças e ele fala que 6 são defeituosas. Se são 6 defeituosas, 250 menos 6, 244 são perfeitas. O que ele quer? Se a gente retirar uma peça deste lote, a probabilidade de que ela seja perfeita, a probabilidade é o seguinte, é o que eu quero sobre o total que a gente tem. Então, o que ele quer? Que as peças sejam perfeitas. Então, a nossa probabilidade vai ser 244, que são as peças perfeitas, sobre o total, que é 250. Fazendo essa divisão, 244 dividido por 250 vai dar 0,976. Como ele pede em porcentagem, vamos multiplicar por 100. Basta andarmos duas casinhas para a direita, 97,6%. Letra C de casa, a nossa resposta. Beleza? Vamos para a questão 69, que diz assim. Uma pirâmide hexagonal regular possui todas as arestas iguais a x. Assim, a área lateral dessa pirâmide é igual a... Como ele fala que é uma pirâmide hexagonal, essa pirâmide possui seis lados. E ele fala também que é uma pirâmide regular, então, todos os lados são iguais e possui todas as arestas iguais a x. Logo, o que a gente nota? Que cada face dessa pirâmide é um triângulo equilátero, pois possui todos os lados iguais, que é igual a x. Basta nós calcularmos a área desse triângulo e depois multiplicar por seis, que são seis lados. Lembrando que a área do triângulo equilátero é representada por lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como o lado desse triângulo é igual a x, vai ficar x² raiz de 3 sobre 4. Multiplicando por seis, porque são seis lados iguais, então, vai ficar seis vezes x² raiz de 3 sobre 4. Podemos simplificar o seis e o quatro por dois, vai ser igual a três vezes x² raiz de 3 sobre 2. Multiplicando três pelo numerador, vai ser igual a 3x² raiz de 3 sobre 2. Olhando as respostas, como está em número decimal, vamos dividir. Três dividido por dois é igual a 1,5x² raiz de 3. Resposta, letra D de dado aí para vocês. Beleza? Vamos para a questão 70. Essa questão é a questão de matrizes e determinantes. Ela diz assim, Seja a matriz A, deu a matriz aqui, e o determinante de A é igual a 4 raiz de 3. Então, x² y² é igual a... Vamos escrever aqui a matriz e vamos calcular esse determinante, que ele nos deu, que é igual a 4 raiz de 3. Para resolver esse determinante, o que a gente faz? Vamos repetir essas duas colunas aqui do lado e achar os valores das diagonais principais. Multiplicando todo mundo, 0 vezes 0 dá 0. x vezes 2 vezes y dá 2xy. y vezes x vezes 2, 2xy. Agora, vamos achar os valores das diagonais secundárias. y vezes 0 vezes y dá 0. 2 vezes 2, 4 vezes 0 vai dar 0. 0 vezes x vezes x vai dar 0. Logo, esse determinante vai ser igual a 2xy mais 2xy. E ele nos deu que esse determinante é igual a 4 raiz de 3. Beleza, vamos somar aqui 2xy com mais 2xy. 4xy é igual a 4 raiz de 3. Simplificando esse 4 com esse 4, vamos ter como resposta xy igual a raiz de 3. Mas o que ele quer? Ele quer x² y². O que a gente pode fazer o artifício? Elevar todo mundo ao quadrado. Elevando todo mundo ao quadrado aqui, vai ficar x² y². Vai ser igual, vamos cortar raiz com o quadrado, então é igual a 3. x² y² é igual a 3. Resposta, letra D de dado. Questão 71. O valor de seno de a mais b, menos seno de a menos b é igual a... Para quem lembrou daquele macetezinho, olha só. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Seno a, cosseno b, seno b, cosseno a. Lembrou desse macete? É muito fácil, você vai pegar o seno de a mais b. Seno a, cosseno b, seno b, cosseno a. Se está mais no seno, vai continuar mais no seno. Menos seno de a menos b, menos seno a, cosseno b, seno b, cosseno a. Se está menos, vai continuar menos. O seno não muda o sinal. Mais vai continuar mais, menos vai continuar menos. Eliminando os parênteses, aqui vai continuar seno a, cosseno b, mais seno b, cosseno a. Menos vai mudar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Aqui está positivo, vai ficar negativo. E aqui está negativo, vai ficar positivo. Podemos simplificar seno a, cosseno b, com menos seno a, cosseno b. Sobrou aqui para a gente seno b, cosseno a, mais seno b, cosseno a. Somando esses dois, igual a 2 seno b, cosseno a. Resposta, letra C de casa. Muito fácil para quem lembrou desse macetezinho, arrebentou nessa questão. Última questão para finalizar a correção da prova da Escola de Especialistas de Aeronáutica. A questão 72 é uma questão de gráfico que diz assim. O gráfico abaixo refere-se aos índices de desistência em um curso de informática verificados nos anos de 2010 a 2014. Com base no gráfico, pode-se afirmar que os índices mediano e médio aproximado, o médio aproximado, de desistência do curso nesses anos são, respectivamente, tem aqui as porcentagens. O que a gente nota? Quando estamos em 2010, olha só, o índice é 8%. 2010 vai ficar no 8%. 2011, 12%. Coloquei tudo aqui, organizado aqui do lado. 2012, vamos aqui 2012, 9%. 2013 está aqui no 6%. E 2014, 14%. Organizei tudo, o que ele quer? Ele quer o índice mediano. Temos que colocar em ordem crescente. Eu organizei aqui em ordem crescente. O que é mediano? É o cara que está no meio, que é o 9. Então, esse é muito fácil, só interpretar a questão. Mediano, 9. Já achamos aqui, pode ser a letra B ou pode ser a letra D. Agora, a gente vai calcular a média, o índice médio. O que é média? É somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que a gente tem. Então, a gente vai somar 6 mais 8 mais 9 mais 12 mais 14 e dividir pela quantidade desses valores das porcentagens. Somando todo mundo aqui em cima, vai dar 49 dividido por 5, fazendo essa divisão, resposta 9,8%. Como ele quer um valor aproximado, veja bem, o 9,8% é bem mais próximo do 10% do que do 9%. Então, a resposta é a letra B. Fala, galera! Eu sou o professor Robson Lerner, sou professor de matemática e geometria. Quero convidar você a se inscrever aqui no canal Matematicamente para você não perder nenhuma de nossas aulas. Tem muita coisa boa aqui para você, tem truques matemáticos, tem o curso completo de matemática básica, tem questões do nível médio, questões do Enem. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e deixe seu comentário aqui embaixo. Um abraço para o professor Robson Lerner, espero você na próxima aula.